Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que os nascem pra sofrer Enquanto o outro ri Mas quem sofre Sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Ver na vida Algo bonito pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Um sonho todo azul Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Deixar razão para viver Ter uma vida Algo bonito pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Tchau